Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos continuar com a nossa saga, né? E vamos ver se de fato esse serviço aí, que é o Spartacus, vai mesmo chegar aqui pra gente Pra todo mundo, não só pra gente aqui no Brasil, mas se a Sony vai realmente fazer esse serviço aí pra gente Tem mais um pequeno indício aqui que eles podem estar chegando, eu vou trazer aqui pra vocês a matéria Mas antes já deixa aquele like pra ajudar, aquele like platinado, compartilhe o vídeo Deixa sua opinião, que é sempre muito importante aqui pra gente, aqui no canal, sua opinião, ela é muito importante Desde que seja com educação, que você não venha caxingando todo mundo Então eu tô aqui na Game Vício, né? Eu vou deixar a fonte aí na descrição Então vamos lá, Spartacus e serviços de assinatura de jogos da Sony pode ser revelado em fevereiro Hum, vamos ver aqui Desde ano passado um rumor começou a circular pela internet Dizendo que a Sony está trabalhando em seu próprio serviço de assinatura de jogos Que tem o objetivo de bater de frente com Game Pass, o serviço da Microsoft Qualquer coisa, barulho externo que vocês ouvirem, eu peço desculpas, tá? Até o momento esse serviço é apenas um rumor E a Sony não confirmou nada De fato não confirmou Sobre o mesmo, muitos jogadores estão confusos se o serviço é real ou não Mas nas últimas semanas coisas estranhas vêm acontecendo É, vem aquele negócio lá de... Dos troféus bugarem, enfim Desculpa Né? Então vamos continuar aqui Recentemente a Sony divulgou oficialmente que os jogos da Playstation Plus de fevereiro E os usuários encontraram algo suspeito na imagem Né? Trata-se da imagem para promover a PS Plus de fevereiro Anteriormente essas imagens eram acompanhadas pelo pós-escrito Para assinantes de Playstation Plus Sim, se vocês olharem todos os meses Com aquela imagem que vem os três jogos Ou raramente quando é quatro Vocês vão ver que vem escrito isso Ou pelo menos mencionava de alguma forma o serviço Mas a última promoção possui a inscrição disponível este mês sem custo adicional E aqui eles estão mostrando umas imagens Né? Só que as imagens elas estão pequenas para eu mostrar aqui Porque eu estou olhando pelo celular, pessoal Por isso que eu vou deixar a fonte para vocês estarem dando uma olhada, tá? E aqui ele continua De qualquer maneira, isso é bem suspeito e tem grandes chances da Sony revelar oficialmente seu serviço No suposto State of Play que será realizado em fevereiro Bom, aqui ele pergunta a opinião, né? Olha, esse indício aqui Onde eles tiram a frase Que é disponível para assinantes Playstation Plus E bota assim Disponível sem custos adicionais É um tanto também estranho Se a gente for pegar tudo que vem acontecendo Tudo que eles vêm fazendo Ah, os troféus bugando Enfim, essa série de coisas aí que vem acontecendo De fato é algo Bem estranho, cara E assim Analisando aqui as imagens Olha Eu vou falar uma coisa Para vocês Como eu já disse em outros vídeos aqui meu Eu acho que já está mais do que na hora da Sony Falar alguma coisa sobre isso Porque ficar fazendo esse segredo também é muito chato Eu sou o tipo de pessoa que odeio segredinho Odeio pessoas que fazem Pessoas ou qualquer coisa que fica fazendo muito rodeio Muita coisinha Não, não sei Cara, faz logo o que tem que ser feito Seja direto Eu gosto de coisas diretas Eu não gosto de muito Muito frufru Muito não sei mais o que Entendeu? E já está na hora da Sony Parar com essa Com esse segredinho Com esse mimimi E vir a público E falar-se de fato do que ela está fazendo Entendeu? Porque Fica uma coisa muito chata Fica uma coisa muito Como é que eu posso dizer A gente fica trabalhando com Suposições Com rumores Entendeu? Enquanto você vê que Com todos os seus defeitos De não Nos últimos anos Não terem lançado grandes e exclusivos Com todos os seus defeitos A Microsoft é muito mais comunicativa com o seu público Ela fala Vou fazer isso, isso, isso e isso E vai lá e faz E ponto Basicamente é isso Ser direta A gente quer uma comunicação mais aberta Sony Para a gente saber Quando acontece Porque quando acontecem essas coisas É muito legal quando a empresa vem E fala assim Olha, a gente está trabalhando Numa coisa aí grande Que aí já Deixa A gente fica, digamos Mais tranquilo Pode não ser Exato Às vezes não é exatamente aquilo que a gente pensa Mas pelo menos a gente sabe que ela está fazendo algo Agora Mesmo com todos esses indícios Essas coisas Ela quer guardar uma coisa Como se fosse um grande segredo Como se fosse Uau, olha só Estou escondendo Segredo incrível É muito irritante Cara Isso Entendeu Eu acho Assim, tipo Porque Ao invés de eu ficar Numa expectativa Grande Sim, eu tenho aquela expectativa Zinha guardada Mas eu não fico Naquele ânimo Porque parece que eu não vejo Um Eu não vejo algo Como se realmente fosse Se concretizar Sabe Eu Às vezes Eu só vejo Como se fosse Alguma coisa Eu não sei explicar Eu realmente não sei explicar O que eu sinto Quando eu tenho essas coisas assim E você não tem É Um mínimo de certeza Se aquilo vai acontecer mesmo Você fica meio Aflito Você fica meio Frustrado Entendeu Porque a empresa Simplesmente Vê as coisas acontecendo Vê um monte de pessoas Falando sobre O seu Suposto produto E não vem a público Para simplesmente chegar E jogar Uma bomba E falar Olha Simplesmente Estamos sim Trabalhando aí No serviço Né Que em breve Vocês vão estar Sabendo de mais detalhes Pronto Acabava com essa aflição Entendeu Aqui Acabava com essa 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 coisa Que a gente fica sentindo Né Então vamos ver pessoal Eu acho que aqui Pelo menos na minha opinião Vale muito a pena Trazer isso aqui Para vocês É uma coisa que Que de fato É uma mudançazinha ali Desculpa É uma mudança ali Curiosa Né Então eu achei Achei necessário Trazer para vocês Né Vamos torcer Vamos torcer Para que Seja concretizado Isso Né Mas enfim Quero saber Sua opinião O que que você acha Disso aqui Você acha que a Sony Deveria ser mais comunicativa Com o seu público Você acha que a Sony Ela realmente Não Não é uma Que ela deveria ser Uma empresa mais aberta Mais É Mais em Em prol Do público Em geral Parar com essa coisa De não Nós somos japoneses E E por assim a gente ser japoneses Somos um povo mais Né Mais na nossa Não tem que ser assim Tem que parar Já tem que Já deveria ter sido Se modernizado Há muito tempo Entendeu As pessoas de hoje em dia Não querem ficar mais sabendo Pelo menos a grande maioria Né Que eu vejo Odeia essa coisa de segredinho No começo é legal Mas depois fica uma coisa chata Fica uma coisa arrastada Entendeu Porque as pessoas Ficam criando muitas expectativas E acaba que no final Não é nada daquilo Então Essa é a minha opinião Né Eu quero saber a opinião De vocês aí Eu Pelo menos mais uma vez Frisando Achei interessante sim Trazer Isso aqui Vamos lá Eu acho que Eu acho que pra mim Eu acho que não tem mais nada Que Que vai acontecer de interessante Sobre esse projeto Desculpa o barulho Já tá no final mesmo Então não tem problema Então O que que acontece Eu acho que A última coisa Que eu vou Que eu devo estar trazendo Acho que não vai acontecer Mais nada de interessante Sobre esse projeto Espartacus Acredito eu Né E vamos torcer Pra ver se de fato Vai acontecer Algo realmente De interessante Nesse mês de fevereiro Tomara que eles façam o evento E tomara que eles confirmem aí Talvez com outro nome Porque Até hoje Eu acho feio esse nome aí Espartacus Eu não gosto Não tem nada a ver com Playstation Nada, nada, nada A ver com Playstation Então Diga aí Sua opinião Nos comentários Mais uma vez Pedido humilde Deixa aquele like Pra ajudar Compartilha o vídeo Deixa a tua opinião Que é sempre Muito importante Beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus Fica com Deus Vamos lá.